Oi pessoal, estou aqui para fazer mais um vídeo de como congelar a guerobinha, para quem não sabe ainda, né? Isso aqui é aquela famosa guerobinha do mato, magosa, deliciosa. Então, eu corto assim, né? Os carros cortam assim, e aí a gente vai pegar, congelar, para congelar, a gente pode ficar até seis meses congelado isso aqui. Quando você for usar, você só tirar a vasinha e deixar descongelar por si mesmo. Então, vou fazer aqui para vocês verem. Aqui na região onde eu moro, é difícil isso aqui, eu compro na feira. Então, eu compro e já congelo, porque aí eu fico, tem sempre a hora que eu quero, é só descongelar. E a mulher não vem sempre na feira. Vou fazer só isso aqui, mais ou menos, para vocês verem. Vocês podem completar até o final, né? De guerobinha. Vou pegar mais um pouco aqui, para terminar de encher aqui. Quando eu corto ela, eu coloco uma colherzinha de vinagre, para não ficar preto, tá gente? Dentro da água, para cortar. Nunca corta ela no seco, tem que cortar sempre dentro da água, para ela não ficar preta, tá escura. Agora, a gente vai colocar, ó, uma água, completar de água aqui. Completou de água. Vamos organizar aqui, né? Vai ficar coberto certinho. Ficar por lá de fora. Vamos usar uma colherzinha de vinagre, gente. Esse vinagre não vai deixar ela ficar escura. Porque a hora que ela descongelar, ela não vai ficar escura. É só isso aqui, ó. Simples e fácil. Tampou, leva para o freezer, congelou. E para descongelar, para comer, é só tirar do freezer, deixar descongelar naturalmente, e fazer, e comer, e curta aí, né? Nosso canal aí, dá um joinha, ativa o sininho, compartilhe, e até a próxima.